Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira, eu sou o pai do Pietro e hoje eu tenho uma surpresa pro Pietro Ele pediu pra mim comprar uma aranha, uma aranha dessas aranhas de brinquedo Ele adora aranha, e eu comprei a aranha galera, eu comprei a aranha E agora eu vou fazer uma surpresa pra ele, eu vou subir, ele tá lá em cima Ele tá lá brincando, assistindo o tablet dele lá e eu vou fazer uma surpresa Eu vou colocar a aranha debaixo do ventilador, eu vou chamar ele pra falar que nós vamos fazer os vídeos E daí a hora que ele chegar, vamos ver se ele vai perceber galera, vamos ver se ele vai perceber Galera, está dentro desse envelope, desse pacote que chegou Eu vou levar lá agora, eu vou colocar um ventilador em cima galerinha Só pra ver se ele vai desconfiar que esse aqui não é normal né Então vamos ver se ele vai perceber Ó galera, é o seguinte, eu vou colocar dois ventiladores Um em cima dessa caixinha de sapato, na verdade tá cheio de feed de spinner dele aqui dentro Olha aí ó, olha só, ele pega e guarda todos os spinner dele Tá aqui dentro, eu vou colocar aqui e vou colocar o outro ventilador também em cima desse brinquedo Que é pra ele abrir depois E vamos ver se ele vai desconfiar que essa caixinha aqui é diferente dessa galera Galera, tá tudo pronto galerinha, olha só Coloquei o ventilador Britânia Turbo em cima da caixinha de brinquedo Vamos ver se ele vai perceber E coloquei aqui galerinha ó, a outra né, em cima da caixinha de feed de spinner dele Vamos ver se ele vai perceber galera, daqui a pouco eu vou chamar ele Vou chamar ele pra ele vir aqui pra nós fazer o vídeo Vou falar que é, hoje nós temos que fazer um vídeo com esses dois ventiladores Que é o ventilador mundial e o ventilador Britânia Turbo Aqui ó, 4000 E vou chamar ele aqui pra ver se ele vai perceber Beleza, que eu já mostro pra vocês aí, fica na expectativa aí galera E aí mano, seguinte cara, olha pra mim aqui Nós vamos fazer um vídeo com esses dois ventiladores Eu vou te explicar, entendeu? Você vai ligar eles, beleza? E você vai empolgar esse vídeo com a galerinha, beleza? Então eu quero que você use o teu talento, você consegue? Então beleza, ó, o papai tá filmando, vai lá É com você aí Tem que ligar ele E daí mostrar pra galerinha o poder desses teus dois ventiladores aí Beleza? Qual que você acha que é o melhor aí? Não sei É? Qual que é o mais potente desses dois ventiladores, Pietro? Esse Esse aqui? Poxa vida, cara Esse aqui não é tão rápido Não é tão potente? Mas qual que é isso aí? É o ventilador Não é o mundial? Não Ui, eu falei pra galerinha que era o mundial E agora? É o ventilador bonitinho Ah, você coloca a capinha do mundial nele, né? É, dá até dó de tirar É, ficou bonito, né? É Mas é que nós vamos arrumar o mundial, não vamos? É, a gente vai arrumar Ele precisa de um fuzil velho novo É, ó, aquele capacitor lá Sei lá como chama a paradinha, né? É aquela O que é isso aqui? O que? Ah, essa é uma caixinha que o papai é só pra pôr em cima Ah, sabe o que é o que eu pensei? Assim Eu pensei em colocar os dois ventiladores em cima dessas caixinhas Pra ver qual deles que tremia e caísse da caixinha Mas pelo que eu tô vendo, eles tão bem firmes na caixinha, né? Será que eles não vão cair? É? Ah, eu queria que eles caíssem O que você acha? Não seria legal se eles caíssem? Resolvendo, só porque eu queria quebrar tudo Bom, você não quer que quebre? Não, eu gosto Você gosta dos ventiladores? Gosto, eu não quero que quebre Ah, mas a galerinha gosta de, assim, de ventilador caindo, quebrando E voando hélice pra tudo que é lado Você não gosta disso? Eu só gosto de segurar as quebradas, né? Gosto? É? Ah, esses dias um piazinho lá, o Brian, escreveu pra mim e falou assim, ó Fala pro Pietro fazer um vídeo de ventilador maluco E aí eu pensei que se os dois caçassem em cima dessas caixas aí, ó Eles iam ficar maluco, ia cair no chão, ia pular, ficar rodando O que você acha? Mas eu tô pensando, o que é isso aqui? Não, é uma caixa? Tá mais parecendo, é um pacote Pacote do quê, cara? É uma caixa? Isso é um pacote? Que pacote, cara? Olha isso aqui, ó Não, mas não vai tirar de cima Você vai tirar de cima? Deixa eu só te mostrar uma coisa Mostrar o quê, cara? Mas vai mexer na caixa Eu não acredito O que é isso aí? É uma caixa? Será que é o que eu tô pensando? O que você tá pensando? Eu tava pensando que isso aqui é minha aranha Que é que eu comprei? Que aranha? Eu comprei uma aranha de controle remoto E eu achei Não é, cara Deixa eu ver se isso aqui é mesmo O que que tem aí? Isso aqui é um pacote do correio Pacote? Não, se é do correio não é nossa Então, o que tá fazendo aqui em casa? Deixa eu ver Deixa eu ver se eu achar o nome por aqui Achar o nome? Que nome, velho? O nome de alguém, não é? Ué? Achei Achou o quê? Tá escrito aqui Vanderlei Quem é esse cara? É você Esse tá de história, velho Você que é o câmera Quem? Eu câmera? Eu, você é o câmera Vamos abrir isso aqui? Mas é um pacote que eu coloquei aí pra pôr o ventilador em cima Vai que seja alguma coisa importante Ah, então vai ter que pegar uma tesoura, então Tesoura Tesoura Eu tinha visto alguma tesoura por aqui Aonde? Deixa eu ver se eu acho Não tem, cara Ah, mas você vai abrir o pacote que eu usei, o que eu coloquei aí pra segurar o ventilador, velho? Eu tô, eu vou achar uma tesoura pra ver o que que tem lá dentro Ah, mas você vai procurar tesoura? Aí vai ter tesoura mesmo aí Eu acho que eu vou ver se tá lá no banheiro Porque lá sempre eu lembro é da tesoura Certeza do quê, velho? Tenho certeza É o pacote do correio Não é, né? É sim O que que você acha, mamãe? É o pacote do correio? É o pacote do correio Ai, ai, ai Não denuncia Aí Não tem como falar que não é Porque é, né? O que que tem, cara? Ah Pra vir a minha aranha, eu acho que eu comprei Que aranha, velho? Que aranha? A gente aí dentro, eu já não sei, né? Ah Eu tinha comprado uma aranha que vinha da China Ô, louco, mamãe, por que você comprou tão longe? Mas chegou rapidinho Chegou rapidinho Demorou umas duas semanas pra chegar Sério? Caramba, tá vindo rápido, né? Como consegue vir tão rápido assim da China? Ô, é lá do outro lado do mundo, velho Não sei Eles colocam Eles levam pelo voo Depois levam pela moto Levam até o seu correio Daí você pega e traz pra cá No meu correio? Eu tenho correio? Sim, você trabalha no correio Eu trabalho no correio? Não sei dessa conversa Tô tentando aqui ver se eu consigo Cadê a tesoura que você foi procurar? Tá bom, deixa eu ver se eu acho Ih, sem tesoura não abre isso aí Ih, nem a mamãe conseguiu achar a tesoura Né, mamãe? Mas sumiu Sumiu a tesoura, cara Será que a tesourinha do Pedro corta? Corta nada Você não corta nada Ah, cara, essa tesourinha aí, bicho Deixa eu ver essa tesoura aí, cara Ih, quebrou já Galerinha, ele já quebrou a tesoura antes da hora Essa tesoura aqui é de bebê Essa é quando ele começou no pré Sério, ó A primeira tesoura dele Você tá abrindo ou você só tá... Cara, o que você não corta aqui, ó Aí, ó Aí, ó Já rasgou tudo O quê? É papo Aí, galerinha, olha só Meu Deus do céu, teu medo de aranha Deixa eu ver se eu acho Hã? Deixa eu abrir aqui Meu Deus, a minha aranha de verdade Não acredito Não quer abrir agora? Eu tô tão animada Tô animada Vou abrir que nem um leão Que isso, ó Uma aranha, cara Eu tenho medo de aranha O quê? É uma aranha Meu Deus, que coisa mais feia Misericórdia Tá vendo esse troço, gente? Aí, galera Meu Deus do céu Olha só, galera É uma tarântula É o quê? Uma aranha tarântula Meu Deus, é muito grande, galera E aí, eu tô se mexendo Nossa, gente Vamos abrir? Vamos abrir Você não consegue abrir? Por que você não chama tua mãe pra te ajudar? Mãe, me ajuda aqui? Ah, não, abriu aqui Ah, abriu não Ele vai rasgar tudo, ó Aqui tem Ele jogou a tesoura no chão Não, tão desesperado Por causa desse negócio, ó Olha o que tá escrito aqui, Pedro Como que tá escrito aqui, ó Aqui, 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 ó O que tá escrito aqui? Tarântula Nossa, tarântula naquela aranha imensa Eu vou ter medo desse bicho Que come até um passarinho Mas, mamãe Qualquer dia eu vou ficar com susto Mas, agora, como que ela vai ficar com susto? Ela tá vendo o negócio? Ai, que medo Ah, não acredito Gente, o tamanho desse negócio, galera Não é de verdade? Não, não é de verdade Tem pelo Meu Deus do céu, pelo? Não tem pelo Não, mas é Diz que essa aranha O perigo dela é o pelo, ouvi falar Fiquei sabendo Coloca aqui, coloca aqui Mãe, coloca a mão aqui Meu Deus A tua mãe não tem coragem de colocar a mão na hora Não, mãe Não é de verdade, não A tua mãe tem medo, cara Olha lá É o medo da sua mãe É o medo, cara Não acredito Olha lá Mãe, é muito estranho Cuidado que ela vai Cuidado 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 É que as pernas dela messem É, ela pode te atacar, cara Olha o tamanho desse negócio, cara Meu Deus do céu Aqui, eu acordo aqui por baixo, por baixo Por que você não vira aí e corta por trás? Ah, mas vocês não ensinam também, né? Não, mas ensina É tão fácil, né? Já soltou Meu Deus do céu O tamanho desse monstro Mãe, eu tô lá com a mão Pode pôr? Cuidado É perigoso Olha o medo da sua mãe, cara Também se solta por trás Olha o controle dela É de controle remoto esse negócio aí? Jesus Deixa eu ver aqui no manual Olha o tamanho da aranha Olha o tamanho dessa aranha, galera Misericórdia Deixa eu ver aqui no manual Tem corpilha Tem corpilha? Uma bateria no controle Tem que ler o manual Pelo amor de Deus Ai, você não sabe nem tirar um aranha É de uma caixa, cara Bateria no controle remoto Olha o sofrimento Jesus, galerinha Ensina aqui a Cleide Tirar um aranha da caixinha Não é aranha? É o controle É o controle Repito, que perigo Que perigo Que perigo É bateria Isso aqui é bateria Ai, com chave Eu tenho que soltar Ai, ai, ai Nossa, gente Olha aqui Só que essa aranha Ela usa pilha Mas não controla a bateria Ah, é? Tem que soltar Tem que soltar? Olha, galera Tarântula Tarântula É uma aranha brasileira Perigosa, né, Pedro? É, existe uma Tarântula Que é chamada Tarântula Chega a arrepiar A gente pegar nesse negócio Gente, olha o tamanho Desse negócio Cara, é maior É maior que o Pietro, cara Olha isso É isso, gente Olha o tamanho Ela é maior que a minha mão Muito maior Maior que você, né, cara? Ela é do tamanho do meu pé Maior que o teu pé, né? Isso que você já tá calçando 42, né? Fala não, né? Não E aí, Pietro, não deu? Não deu hoje Mas, galerinha Vejam o vídeo de amanhã Porque amanhã A aranha vai tá funcionando Vou dar susto na mamãe E aí, Pietro, não deu hoje